É verdade que você já fez aquele lance de ficar parada pro pintor... De estalta. Ah, é? Estalta de... Estátua, né? Estátua viva. Estátua. Estátua viva. Estátua. Fala estátua. 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 Você não fez isso? Estátua viva. Como é que foi essa época? É uma coisa fácil, técnica, né? Tudo é uma técnica. É uma técnica. Explica pra quem tá em casa e quer saber. Tô fazendo agora. Entendi. Faz uma outra posição. Boa. Maravilhosa, né? Tem uma presença. Agora uma última. De costas, pra mostrar o detalhe do vestido. Como é que seria? Olha, gente, que riqueza, né? Maravilhosa. Obrigada, Brasil. Mas aqui é quadro do programa, tá? É como se fosse um desafio, uma brincadeira. Você topa participar? Topo. Topo. Você gosta de quadro? Gosto, eu adoro. Então tá, o primeiro quadro é o Soletrando Palavras Pintosas. Que você tá participando. Esse quadro é maravilhoso, né, gente? Faz um sucesso aqui no programa. Eu vou falar a palavra pra você e você vai me dizer como soletra essa palavra. Tudo bem? Você sabe soletrar? Ela não sabe nem ler. Você acha que ela vai saber soletrar? Nicole. Respeita a minha convidada, meu amorzinho. Olha só, travesti, eu sei ler. Epa. Gente. Para. Eu vou na tua cara, querida. Eu vou na tua cara. Aqui também. Cuidado, gente. Para. Eu não sei ler. Eu sei ler, querida. Nicole. Não provoca. Não provoca. Não provoca. Que horror, você me desculpa. Ganhou dinheiro, mas tem ranço. Dei-me livre. Nicole. Ai, abaixaria. Fica quietinha, meu amor. Eu tava, mas me cutucou. Que você... Foi falar que eu não sei ler, querida. Na cara dela, hein. Jesus. Fica quietinha você também. Parou tudo. Vamos começar com a brincadeira? Ela tá me lanchicando. Tudo bem pra você? Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bem. Graças a Deus. Vocês são demais. Eu tô ótimo. E a primeira palavra do Soletrando Palavras Pintosas é aqué. 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 É pra soletrar aqué. Quer aplicação na frase? Faz uma aplicação na frase. Então, vamos lá. A Mona era pobre, conheceu o senador e ficou cheia de aqué. Entendeu? Entendi. Aqué, arô, aqué. Soletra. Vamos lá. Vou soletrar, aqué. Isso. Soletrando aqué. Aqué. Como é? Aqué. A. Tempo. A. Aqué. 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 A. A. Ué. Errou! A forma pintosa de soletrar é aqué. Foi isso que eu disse. Fala pra gente pintosa. Fala pintosa. Pintosa. Aqué. 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 Mais pintosa ainda. Aqué. A próxima palavra... A próxima palavra... A próxima palavra é... Trucar. Trucar. Trucar é a palavra. Você quer aplicação na frase? Bota uma aplicação. Então, vamos lá. A bicha trucou o passarinho e ficou linda na calça legging. Catou? Eu operei. Sou operada, querida. Trucou? Aqui não tem... Trucou? Tá operada. Olha. Parou. Que isso? Fica quietinha, Nicole. Fica quietinha, Nicole. Eu, hein? Vamos lá. Soletrando truca. Atenção. Tempo. Truca. Truca. Isso. Truca. Tu-te-ru-ru-te-ru-te-re-u-cru. Errou. Errou feio. Olha como é que é no telão. Truca, meu amor. Você nunca ia acertar. Fala truca, Leide. Truca. Fala mais pintosa. Truca. 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 Aí. É muitos aplausos. A próxima palavra, que tem tudo a ver com você, é su-cesso. A nossa última palavra. Ah, su-cesso. Peraí. Su-cesso que é um pouco maior. Tempo. Su-cesso. A palavra é su-cesso. 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 Vamos lá. Soletrando su-cesso, amor. A palavra é su-cesso. Tem tempo. Tempo tá rolando. Su-cesso. C-U-SU. C-U-SU. Errou. Como é a forma pintosa, produção? Ali, ó. Su-cesso. Su-cesso. Vamos lá, plateia. Su-cesso. Você, su-cesso. Mais pintosa, amor. Su-cesso. Isso. Olha, Lady Kate. Para. Ai. Como assim, gente? Desculpa, que eu deixei o telefone ligado. Desculpa, amor. A gente tá ao vivo. Não tem como você atender, não. Só um minuto. Não, atende depois, Lady Kate. É sério. Alô, alô, Bebel? Entra a maquiagem aqui, então. Bebel, minha pima. Tudo bom, amor? Doida. Querida, estou-me no programa do Jô. É um luxo. Que Jô, garota. Não chegou. Não. Obrigado. Tem... Eu não sei cadê o Alex e o Quinteto. Mas deve chegar. A gente estamos fazendo primeiro uma brincadeira. Desliga isso, anjinho. Depois eu te ligo. Não tem como. A gente tá ao vivo, tá? A gente tá precisando entrevistar você. Depois a gente se falando. Desliga isso aí, por favor. Bebel, beijo, amor. Tchau. Desliga isso. Quem era? Era Bebel, minha prima. E você atende assim no meio do programa de TV? Atendo. Ninguém manda em mim. Entende. Desculpa. Aqui... Levou um coió. Que? Levou um coió. Levei coió. Levou coió em rede nacional. Então tá, sua louca. Agora a gente vai pra outro quadro aqui no nosso programa. Você gosta dos quadros? Ai, adoro. Adorei. É o quadro. Bateu, levou. Lady Kate. Ai, desculpa. Só um minutinho. Ai, gente, de novo. Gente, alguém avisa assim. Só um instante, amor. Fala sério, hein, patrão. Fala sério, hein. Isso não pode acontecer num programa de TV. Oi, Creito. Amor. Tô no Jô. Não, não é Jô. É Ferdinão do show. E ele tá mandando um beijo do gordo. Manda um beijo do gordo pra ele. Beijo do gordo. Beijo do gordo pra tu. Depois a gente se fala, amor. Ó a plateia. Isso é a plateia, Guitano. Ele está me ouvindo tudo aqui falando com tu. Amor. Depois a gente se fala, amor. Vamos continuar. Que ele tá brincando comigo. Vamos lá. O moço. O quadro é Ping Pong Ferdinando que você vai participar agora, tá? Ping Pong Ferdinando. É o seguinte. Você gosta de quadro? Gosto! Adoro! Então eu vou perguntar algumas coisas pra você. E você responde em cima com a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? É um bate-bola, tá bom? Tá. Vou pegar o microfone só pra fingir que eu tô falando muito... Vamos lá com calma, tá bom? Tá. Atenção. Primeira palavra. Um peixe. Frito. Uma cor. Um homem. Um carro. Tenho. Uma novela. Carretel. Uma música. Alta. Um cantor. Belo. Um ator. Com um halo. Um perfume. Doce. Uma joia. Ouro. Um livro. Não. Um segredo. Sim. Sexo. Faço. Amor. Tenho. Roupa. Uso. Uma mulher. Eu. Uma bicha. Tu, cara de tatu. Ah, Lacro. Ai, gente. Maravilhosa. Ela tem uma rapidez no raciocínio, né? Como é que você consegue ter esse raciocínio tão rápido com essas respostas? Não entrega ali naquele pré-pronto. Não, não entrega, bicha. Pré-le-pronto. Pré-le-pronto. Não pode entregar. O pessoal de casa tem que entender que era tudo feito na hora, entendeu? Ah, o povo não sabe que tudo é mentira na televisão. As pessoas que acreditam no briga-brado. As pessoas acreditam nas brigas de cadáver, pelo amor de Deus. Para de entregar. Não faz isso. Bom, agora a gente vai pro último quadro. Você topa? Topo! O quadro agora, gente, é o Desafio Babadeiro! Babadeiro! É o seguinte, Lady Kate, eu vou escolher uma música pra você dublar e você vai escolher uma música pra mim, tá? A gente vai fazer um desafio aqui de lip-sync. E a plateia vai decidir quem ganha, tá? E quem ganhar tem discurso do vencedor, tá? Eu quero um discurso do ganhador. Pois é. Mas esse quadro, seus loucos, vocês vão ver só depois do nosso break. Chama o break pra gente, Lady Kate. Agora, então, é hora dos comerciais. O carro de quê? Eu tô pagando! Eu tô pagando! Eu tô pagando! Voltamos agora com o Desafio Babadeiro com Leite, Kate. A paqueteira! Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é o meu pior castigo Vá dizer que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos luar